Ah, graças a Deus. Só um momentinho que eu vou só fazer a configuração. Pronto. Consegui. Excelência, eu vou transmitir aqui o roteiro para a senhora. Bom dia a todos e todas. Com a graça de Deus, vamos começar a nossa sessão. Havendo coro legal, eu declaro aberta a segunda sessão telepresencial extraordinária desta turma. Eu coloco à disposição dos excelentíssimos desembargadores e juíza convocada a ata da 12ª sessão telepresencial do ano de 2022, realizada em 5 de maio de 2022. Não havendo impugnação, eu declaro aprovada. Expediente, indicações ou propostas? Não há. Julgamento de processo, viu, Tiago? Daqueles que querem o resultado em primeiro lugar. Em segundo lugar, os processos de doutor Alcino, nosso vice-presidente tribunal. Sim, excelência. Eu vou anunciar um processo, excelência, que vai ser adiado. Ok, e os adiados também, eu esqueci. Da sala do assentíssimo desembargador, Alcino Felizola, número de ordem 17. Processo 838, dígito 12, 2013, 505-0037. Adial para a gente feito, pelo prazo regimental, por determinação do assentíssimo desembargador relator, em razão de insuficiência de coro para julgamento, tendo em vista a suspensão do assentíssimo desembargador, Jefferson Alves Silva Mureci. Havia solicitado sustentação. Nesses atos, doutor Sérgio Navarres Dias, pelo autor. Passar para o próximo. Bom trabalho, muito obrigado. Doutor Sérgio, o senhor só tinha esse processo hoje? Não tinha esse processo. Então, muito bom dia para o senhor. Ingracei para ajudar um colega que não podia sustentar hoje e não observei que o doutor Jefferson estava no coro. Ele não me disse? É verdade. Não, doutor Sérgio, é porque é tanta alegria lhe rever que eu me submeti a este desperdício de tempo. Vale, lhe mando meu cumprimento, meu abraço especial nesta manhã, viu? Um abraço também. Muito obrigado. Bom dia, doutor Alcino. Bom dia. Excelência, vou passar para os passagens com o pedido de resultado. Sim. Primeiro, ainda da sala do decentíssimo, o desembargador Alcino Felizola, número de ordem 7, processo 522, dígito 13, 2018, 505-0493. Pediu o resultado doutora Elisabeth Reis Souza Santos, pelo réu. Doutora Elisabeth está aí? Ou alguém que substitua? Ela está. Ela está. Ela está presente. Doutora Elisabeth, fica proclamado o resultado por maioria, nos termos do voto do relator, vencido na parte somente de suspensão de dois anos que eu aderi à divergência do doutor, de Air Person, não é, doutor? Aí fica por maioria. Vossa Excelência, doutora Elisabeth, bom dia. Eu não entendi, doutora, essa questão da suspensão dos dois anos, que eu não tinha ouvido isso no voto. É que, eu vou explicar. Houve uma suspensão de exigibilidade dos honorários de advogados subvenciais por dois anos, porque eu e doutor Jefferson aderimos ao que o Supremo Tribunal Federal disse em 3 de maio, e aí a suspensão por dois anos, conforme o mesmo acordo. Mas, doutor, o relator não está com essa mesma versão, e aí fica vencido somente nessa versão, e aí, por maioria, fica proclamado o resultado. Nos termos, os demais aspectos ficam unânimes, viu, Tiago? Muito obrigada. Obrigada também. Boa tarde. Bom dia e bom trabalho para todos. Obrigada. Próximo, Tiago. O próximo pedido de resultado é ainda da sala do Ascentista do Vagadócio e do Felizola, é o número de ordem 9. Processo 563, dígito 05-2018, 505-0032. E o resultado é do doutor Antônio Braz da Silva, pelo REL. Doutor Antônio Braz da Silva está presente? Licença, excelência. Eu pedi a substituição. É doutor Gustavo. Correto. Está presente e fica proclamado o resultado sem divergência antes de ter o voto do relator. Obrigado, excelência. Bom dia para o senhor. Bom dia e peço a gentileza de consignar o nosso comparecimento. Por favor, viu, Tiago? Coloca o nome dele. Obrigado e um bom dia. Obrigado. O próximo pedido de resultado é o número de ordem. Sala do Ascentista do Desembargador, GFSO Murici, número de ordem 18, processo 586, dígito 43-2020-505-0011. Pediu o resultado doutor Nélio Lopes Cardoso Júnior, pelo autor. Fica proclamado o resultado sem divergência, doutor Nélio Lopes. Bom dia, doutora. Muito obrigado. Relatou. Bom dia, muito obrigado. Bom trabalho para todos. Bom dia. Amém, amém. Bom dia, doutor Nélio. Próximo pedido de resultado. Só um momentinho, excelência. Sim, doutor Márcio Jorge Carneiro. Só um momentinho, excelência. Márcio Carneiro, está aí? Estou, sim. Só quer o resultado. Somente o resultado, excelência. Sala do Ascentista do Desembargador Alcino Filizola, número de ordem 25, processo 1341, dígito 31-2016-505-0133. Fica proclamado o resultado, esteve o voto do relator sem divergência e doutor Márcio, né, que pediu o resultado. Fica liberado e bom dia também. Bom dia, doutor. Eu vou ver se chegou mais algum pedido. Falta. Chegaram novos pedidos aqui de resultado, excelência. Só um momentinho. Resultado aqui. Sala do Excelentíssimo Desembargador, Jefferson Urici. Esse processo, o 308, é número de ordem 11, processo 308, dígito 91-2020-505-0221. Doutora Liana, substituindo a doutora Carla Lisândia, pediu o resultado, mas tem doutor Irã Belmonte, que também está nesse processo, doutora Liana. E pediu também a preferência, o resultado, e está presente? Não consta, eu... E parece, deixa eu ver se está sendo... Então, vamos aguardar um pouco para não ter problemas. Outro. Deixa eu verificar outro processo. Outro processo, 719... Só um momentinho, uma senhora. Outro processo tem dois pedidos também de sustentação. Doutora... Doutor Marlos Ribeiro e doutora Liana. Doutor Mar... É o processo 719, dígito 23, 2017, da Vara 0001, de Salvador. Relatou a cientista pagador, assino Felizora. Tem dois pedidos de sustentação. Mas querem resultado, todos os dois, nesse processo? Então, se você... Esse daí, proclama o resultado, porque... Qual é o número de ordem, Tiago? É o número de ordem 12, a senhora. Hein? 12. 12. É o processo 719, dígito 23, 2017. Localizou, doutor? Bom dia. Fica proclama com resultado sem divergência, nos termos do voto do relator. Muito obrigada, senhora. Muito obrigada, doutora Liana, doutor Marlos. Bom dia. Obrigado. Tem outro aqui que... Deixa eu verificar essa doença. É resultado, viu? Resultado. A ordem, Tiago. Tem o número de ordem 12 da relatoria de doutor Jefferson Muricy, que também é resultado. Eu não sei se está na sua listagem. Estou substituindo o doutor Nilson Valoá. É... Só um mentinho. Que eu estou aqui já consultando o outro. Só um pequeno momento. Tem. O outro pedido, doutora Liana. Sim. É da Sábado do Ascentismo, Magadão Sino Felizola. Número de ordem 6, processo 411, dígito 97, 2017, 505-0029. Doutor Inácio José Menezes, pelotor e doutora Carla, sendo substituída por doutora Liana Una. Só o resultado? Número de ordem 6. Número de ordem 6. Isso, é só para constar o nome. Eu vou permanecer, então, aqui no aguardo do outro processo. Obrigada. Um bom dia. Bom dia. Próximo de resultado tem? A advogada se pronunciou. Deixa eu verificar se é esse processo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O Arivaldo, é só resultado? Bom dia. Eu tenho cinco processos na pauta e só quero o resultado de todos os eclipsos. Vamos colocar... Mas tem a outra parte que vai poder querer sustentar. Vamos ver aí, Tiago. Vou verificar aqui o doutor Joaquim. Doutor Joaquim, que é o decano. Ele tem a preferência. Doutor Joaquim. Deixa eu ver o primeiro. Processo, número da sala do Ascentíssimo Desembargador Jefferson Muricy. Número de ordem... Deixa eu verificar aqui. É só um momento, doutor. Parece que eu não... Ok. Número de ordem 15. Processo 398, dígito 44, 2020, 505-0401. Pedi o resultado do doutor Joaquim Castro, pelo réu. Não tem outra parte aí, não é, doutor? Não é, Tiago? Não, excelência. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Próximo do doutor Joaquim, se não tiver outra parte. O próximo... Ainda da sala do Ascentíssimo Desembargador Jefferson Muricy. Número de ordem 17. Processo 497, dígito 15, 2019, 505-021. Pediu o resultado do doutor Joaquim Castro, pelo réu. Fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Próximo, Tiago. Próximo, excelência. É da sala do Ascentíssimo Desembargador Alcino Felizola. Número de ordem 10. Processo 623, dígito 24, 2016, 505-0492. Pediu o resultado do doutor Joaquim de Castro, pelo réu. Fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Alcino Felizola. Ainda da sala do doutor Alcino Felizola. Número de ordem 27. Processo 98500, dígito 18, 2009, 505-0036. Pediu o resultado do doutor Joaquim Arthur Pedro Castro, pelo réu. Fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Próximo, Tiago. Esse último, excelência, tem divergência do doutor Jair Fassamússia. Vai ser por maioria. O próximo, excelência, ainda da sala do Ascentíssimo Desembargador Alcino Felizola. Número de ordem 26. Processo 1431, dígito 19, 2017, 505-093. Pediu o resultado do doutor Joaquim de Castro, pelo réu. Fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Deixa eu verificar se tem mais. Eu agradeço. Vossa excelência. Eu agradeço. Se quiser dar o prazer. Eu agradeço a atenção de vossa excelência. Mas se quiser dar o prazer. Eu agradeço a atenção de vossa excelência. E desejo um bom trabalho para todos. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom trabalho para o senhor também. Pensei que vossa excelência quisesse ficar. Muito obrigado. Próximo, Tiago. Deixa eu pegar aqui o próximo, excelência. Já localizei. Processo da sala do Ascentíssimo Desembargador Alcino Felizola. Número de ordem 1. Processo 3, dígito 08, 2017, 505-0191. Pediu o resultado do doutor Tiago de Matos, pelo réu. Fica proclamado o resultado sem divergência. A gente teve o voto do relator, doutor Tiago. Bom dia. Bom dia, doutora. Obrigado por ter bando. Essa lência, deixa eu verificar aqui na secretaria. Tem mais resultados, doutores. Tem mais resultados aqui, excelência. Eu vou pegar aqui. Resultado, só um mantinho. Resultado. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui já... Se eu puder te ajudar, o número de ordem 12 da redatoria de doutor Jefferson Morissi. Ah, sim. Doutor, desculpe, eu não estava lembrando disso. Deixa eu... Doutora Juliana Andrade Costa pede o resultado do 12 de doutor Jefferson. Número, doutor Tiago? É o número de ordem... Doze. Doze. E o número do processo? E o número do processo é 309, dígito 37, 2017, 505-04-62. Pediu o resultado da doutora Juliana Costa, pelo réu. Fica proclamado o resultado sem divergência nos termos votos do relator. Doutora Juliana, muito bom dia para a senhora. Obrigada, bom dia a todos. Saúde. Tem outro pedido de resultado, essa lência, que é... Sala do Ascentismo Bagador Jefferson Morissi, número de ordem 13. Deixa eu verificar aqui, essa lência é só um minutinho. Deixa eu ver se eu... Só um momento. Resultado, uma de ordem 13, processo 335, dígito 96, 2018, 505-0010. Pediu o resultado do doutor Renato Duarte, pelo autor. Fica proclamado o resultado nos termos votos do relator. Sem divergência, doutor Renato, muito obrigada e bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos, bom trabalho a vocês. Bom dia, doutor Renato. Tudo bom, doutor Jefferson? Não vai, meu cara. Tudo bem, igualmente, doutor. É outro resultado, Tiago? Excelência, é pela informação da sala, não. A não ser que algum advogado presente queira... O resultado. Então, vamos passar para o processo de doutor Alcínio Flisó. O que o vice-presidente... Primeiro processo... Presidente, presidente, pode... Pode dar preferência aos advogados, eu aguardo, não tenho... Ok, sem problemas. Ok. Doutor Alcínio abre mão das preferências e os advogados... Por que preferência aos advogados, independente dos meus processos? Ok, ok. Ok, muita obrigada. Vai, vai lá, vai lá. Primeiro na lista de preferências, sala do acentíssimo desembargador Jefferson Munici. Número de ordem 19. Processo 596, dígito 44, 2021. 505-0014. Pedindo sustentação, doutora Ayana Oliveira, substituindo doutor Ivan Isaac. E doutor Diego de Oliveira, pelo réu. Doutora Ayana, já estou visualizando. E doutor Diego Oliveira, também agora visualizando. Quem primeiro vai pedir a sustentação é doutora Ayana, não é isso, doutora? Correto, excelência. Mas está com a palavra e com o relógio. Excelentíssima desembargadora presidente, em nome de quem saúdo os demais embargadores que compõem a turma. Excelentíssima representante do Ministério Público, advogado, servidor de desistência, bom dia a todos. Temos sobre julgamento um processo em que se discute se a relação de trabalho existente antes da anotação da carteira do autor reunia as características necessárias para que se configure uma relação de emprego. Como a prestação de serviço foi confirmada pela reclamada, era dela o ônus de provar que essa relação, de fato, não era de emprego. O fundamento para caracterizar ou não a relação travada com o de emprego utilizada na proposta de voto foi que a única testemunha ouvida teria dito, teria descrito a diferença entre o contrato antes da assinatura e o contrato após a assinatura, afirmando que o reclamante poderia se fazer substituir. Data máxima vem, excelências. O que a testemunha afirma é que nos 16 meses antes da assinatura da carteira, em que o reclamante prestou serviço em favor da reclamada, ou seja, 480 dias ele se fez substituir quatro vezes. E não foi ele que se fez substituir, porque a testemunha disse que era ela que tinha que se preocupar com a substituição do autor e que era a empresa que pagava a essa pessoa que o substituiria. E isso está confirmado nas conversas de WhatsApp, em que o reclamante conversa com o representante da empresa e que esse representante diz que pagaria ao substituto o valor da remuneração. Então, o risco do negócio continuou nesse período antes da assinatura da carteira, já era, na verdade, da empresa reclamada. E a pessoalidade, ela está caracterizada não só pelo fato de que, em 480 dias de trabalho, o reclamante só se fez substituir, só precisou ser substituído quatro vezes, e é também reafirmada pelo próprio contrato de trabalho, que diz que a transferência parcial ou total do objeto do contrato a terceiros, sem aprovação prévia do contratante, poderia ser objeto de decisão contratual. E aí, a proposta de voto diz que, óbvio, a empresa contratante tem que saber quem é que está indo ali prestar o serviço, mas não é isso que está dito no contrato. Está dito no contrato que ele não poderia colocar outra pessoa para fazer o serviço que ele fazia. Ao ver dessa causa, isso é dizer que a prestação de serviço é pessoal. Claro que você, obviamente, tem que avisar a empresa, quem é que vai lá, olha, fulano está indo hoje porque eu tenho outro roteiro, ou porque eu estou com um problema de saúde, é algo que você precisa avisar ao tomador de serviço, mas você não precisa dar aprovação prévia para terceirizar, para transferir o objeto do contrato para outra pessoa, se você está contratando um serviço impessoal. faria sentido aqui entender essa cláusula como sendo, de fato, uma contratação pessoal de um serviço a ser prestado pelo reclamante, por uma pessoa específica. Afora isso, Excelências, nós temos também, no próprio contrato firmado antes do registro do reclamante como empregado, a fixação de um horário de trabalho. Tem uma cláusula contratual que diz, o trabalho se desenvolverá no horário das 10 às 14, das 15 às 20, de segunda a sábado, ou conforme solicitado pelo contratante. Então, havia um direcionamento do trabalho, havia uma jornada fixa de trabalho antes da formalização do contrato com o reclamante. Além disso, no próprio interrogatório do sócio da empresa, ele diz que o reclamante atuava como empregador, isso antes da regularização do contrato, da formalização do contrato de emprego, que ele trabalhava como empregador, com remuneração à base de R$ 2.500 por mês e com a obrigação de fazer as entregas programadas para cada dia. Essa programação era feita pela empresa. A empresa passava, dirigia o contrato do reclamante, passando para ele os roteiros que ele faria, as entregas que ele faria e o tempo que ele levaria para fazer cada uma dessas entregas. Então, havia a direção do contrato de trabalho, havia a alteridade, que era a empresa que arcava com os custos do negócio, ao ponto de que era ela que arcava com essa substituição do reclamante, quando ele não podia ir. Havia a onerosidade, havia a pessoalidade, como eu disse, ele prestava o serviço pessoalmente, ele não poderia designar outra pessoa para fazer esse serviço, sem aprovação prévia, diferente de você notificar alguém, um contratante de que vai mandar outra pessoa, precisava de uma aprovação prévia. A regra era a proibição de substituição. Então, havia a pessoalidade. Estavam reunidos todos os critérios necessários, as características necessárias para que se reconheça uma relação de emprego. E, mais uma vez, chama a atenção de que o ônus era da reclamada. Ela reconhece a prestação de serviço. Então, não há data máxima venda da proposta de voto, elementos nos autos suficientes para afastar a presunção de que era uma relação de emprego. É nesses termos, Excelências, que, como que não seja revista a proposta de voto, que seja dado provimento ao recurso do reclamante. Obrigada pela atenção. Continua a frente. Só está sem áudio, Excelência. Desculpe. Franqueada a palavra, doutor Diego, vai usá-la? Sim, vou usar, Excelência. Já está com o tempo. Ok. Bom dia a todos. Bom dia, nobres desembargadores presentes. Bom dia, nobres colegas também que nos assistem. Esse caso é um caso extremamente interessante. E, primeiramente, eu gostaria de exaltar a sustentação da nova nova colega, quando, principalmente, ela retrata aí o que tem no recurso do reclamante, é que a questão do vínculo de emprego, que foi alegado pelo trabalhador, é ônus da prova da reclamada, de fato, quando se admite a prestação de serviço. Em seu recurso, o reclamante alega que a relação de emprego deve ser observada pelo prisma do princípio da primazia da realidade, e, nesse ponto, há que se concordar que, sim, a primazia da realidade é princípio base lá do direito do trabalho, que suplanta, inclusive, até a realidade contida dos documentos. E, nesse sentido, a reclamada produziu bastante prova, prova farta, para afastar a relação de emprego alegada. Com todo respeito à sustentação da nova colega, mas há algumas falhas cometidas na sustentação. Primeiro, porque a nova colega sinalizou que a testemunha teria falado em audiência que era ela quem pagava o substituto do reclamante, que não é verdade. Ficou claro na audiência de instrução que cada pessoa, no caso, a testemunha, que era trabalhador da reclamada e o reclamante, cada qual queria escolher o seu substituto e arcar cada um por si com as expensas das diárias da pessoa que colocasse para substituir. Prova disso são as conversas que foram anexadas com a defesa, conversas essas nas quais o próprio reclamante reconheceu a veracidade, além de estarem atestadas em ato notarial, o próprio reclamante, em mesa de audiência, confessou que aquelas conversas eram verídicas e que ele sempre escolheu e indicou as pessoas que iriam substituir. Obviamente que, como bem relatado na proposta de voto, não é porque o reclamante indicou que é reclamada por obrigação, mas, nesse caso, o reclamante sempre arcar com as despesas da diária das pessoas que ele colocou para substituir. Outra, em verdade, contida na alegação da nova colega é que ela disse que o reclamante só foi substituído quatro vezes, quando, em verdade, o próprio reclamante confessa na ato de instituição que ele perdeu as contas de quantas vezes ele foi substituído. Aliás, essas foram exatamente as palavras que o reclamante utilizou na audiência de instrução contra o Estado sobre a quantidade de vezes que ele foi substituído. Ele disse que não sabe contar a quantidade de vezes que teria sido substituído por outra pessoa. E, além disso, outra coisa muito importante é que a pessoalidade no vínculo de emprego não é realizada, analisada, por conta da quantidade de vezes que a pessoa é substituída, e sim pela liberdade de ser substituída. A pessoalidade é que o reclamante deverá prestar serviço pessoalmente, havendo liberdade de substituição, independente até da possibilidade real de ter acontecido a substituição, que não foi o caso, mas mesmo que não houvesse nenhuma substituição, só a liberdade de ser substituída já afasta a pessoalidade inerente ao contrato de emprego. Nesse ponto, não há como se reconhecer de forma alguma a pessoalidade na relação de emprego, e, portanto, não há como se dar provimento ao recurso obreiro. Outro ponto interessante, que também é uma distorção na sustentação da nobre colega, com todo o respeito, novamente, importante ressaltar, é que ele fala que o reclamante recebia os roteiros da reclamada quando, na verdade, não era isso que acontecia. A reclamada passava apenas as vendas, as entregas que deveriam ser feitas, e o reclamante tinha total liberdade para definir o roteiro. Aliás, isso é o que disse a própria testemunha da reclamada, a única testemunha que foi levada ao processo, que é empregado da reclamada, que trabalha na mesma função que o reclamante, que ressaltou que eles recebiam as entregas e definiam o roteiro. Prova disso também é que, quando terminavam as entregas, não precisavam informar que tinham terminado o serviço, poderiam ir para casa, almoçavam em casa e tudo mais, tinham total liberdade para definir a sua forma de entregar, desde que, obviamente, fizesse as entregas, que foi objeto logo da contratação. Desta forma, não há como se reconhecer de forma alguma a pessoalidade e a subordinação nesta relação travada antes da assinatura da carteira. Fiz-se, Excelência, por fim, que após a assinatura da carteira, não houve tão somente a formalização do vínculo, houve uma mudança substancial na relação. Tanto o reclamante quanto a testemunha trazida para a audiência, informaram que, após a assinatura da carteira, precisaram ser substituídos. E, nessas situações, foi a própria reclamada quem trouxe a pessoa que iria substituir e a própria reclamada foi quem pagou as despensas agiadas da pessoa que substituiu. Logo, houve uma mudança substancial, não somente a assinatura da carteira de trabalho, que foi mera formalização do vínculo, que foi formalizado no dia 1º de junho de 2021 para ambos os trabalhadores. Nesses termos, que faço a sustentação, agradeço a paciência de todos. Tenham um bom dia. Doutor Jefferson, o relator? Presidente, eu vou pedir visto deste processo, eu vou reapreciar essa questão, enfim, as razões do voto estão bem lançadas, mas eu vou, depois da sustentação das partes, eu vou reapreciar este processo. Muito bem, então o processo fica adiado, que eu vou aguardar, que é o coro desse processo, Tiago, além de mim. Sentimos o juízo a convocada, Cristina Azevedo. Então nós vamos aguardar, doutor Jefferson, rever o processo, e aí a pauta vai ser de novo presencial, Tiago? Sim, excelência. Agora, sem sustentação das partes que já fizeram, hein? Sim, já anotei aqui, inclusive, para constar. Tá bom. Próximo, Tiago, da preferência. Muito obrigada, doutora Ayana, muito obrigada, doutor Diego, bom dia. Obrigada, excelência. Bom dia, boa sessão. Bom dia, doutora. Bom dia, doutores. Excelência, na sequência, é um processo da sala do Ascentismo Embagador Sino Felizola, número de ordem 14, processo 764, dígito 19, 2017, 505-0133. Pediram sustentação do doutor Aneilton, João Rego do Nascimento, pelo autor, e doutor Antônio Carlos Paulo de Oliveira, pelo réu. Estão presentes? Eu não estou localizando aqui os advogados, excelência. Tem alguém substituindo os advogados? Também não registrei. Então fica proclamado o resultado dos termos votos do relator sem divergência. Próximo, Tiago. Próximo, ainda da sala do Ascentismo Embagador Sino Felizola, número de ordem 15, processo 790, dígito 13, 2017, 505-005. Pediram sustentação do doutor Iram Belmonte da Costa Pinto, pelo autor, e doutor Antônio Carlos Paulo de Oliveira, pelo réu. Estão presentes? É, do que eu identifique, não, é certo. Não. Bom, tem uma divergência, me parece, viu, doutor Alcine, de doutor Jefferson, não é mesmo? Ele nega a doença ocupacional e danos morais, não é, doutor Jefferson? é o desmarrador Sino, presidente. Não, mas vossa excelência fez a divergência, eu só estou lendo a sua divergência. Eu estou com o relator. É que negou os pleitos, a legada do ex-paziano, perícia médica para o ex-paziano. Vossa excelência vai ficar vencida, eu estou com o relator, por maioria fica julgado o processo. Próximo, Tiago. Ainda da sala da cientista do bagador Alcine Felizola, numa de ordem 19, processo 890, dígito 89-2017-5050191. Também pediram sustentação o doutor Iram Belmão da Costa Pinto pelo autor, doutor Antônio Carlos Palau de Oliveira pelo réu. Qual é esse, Tiago? Esse é o número de ordem 19 da sala do doutor Alcine Felizola. Obrigado. Nada, excelência. Os advogados não estão presentes e esse não teve divergência, fica proclamado o resultado de ter voto relator, a unanimidade. Próximo, Tiago. Próximo, sala da cientista do bagador Jefferson Muricy. Número de ordem 11, processo 308, dígito 91-2020-5050221. Pediram sustentação o doutor Iram Belmonte da Costa Pinto pelo autor e doutora Carla Lisângela Ferreira Alves Teixeira pelo réu. Está sendo substituído por doutora Liana Luna? O número de ordem número de ordem 11. A minha sala, não é? Na sala de vossa sala. Doutora Liana, vossa excelência vai sustentar? Excelência, eu não vou sustentar. Eu só queria sinalizar o seguinte, porque no final da conclusão do voto está assim. em obediência à linha D do inciso 2 da instituição normativa 3 de 93 do nosso período do trabalho, arbítrio-se novo valor à condenação no importe, aí tem X, do qual resultam as custas X para cálculos. Isso vai ser preenchido, doutora. Ah, certo. Pronto. Porque vai para cálculos, não é, doutor Jefferson? Então, está sendo divertido esse cidadão. Pronto, então não, então não vou sustentar, não. Era só para sinalizar isso mesmo. Não é, doutor Jefferson? Vai para os cálculos? Não, presidente. Acho que não. É só vou botar o valor, porque eu fiz esse voto e não coloquei e lançaram aqui. Mas antes de publicar, eu vou apenas sinalizar aqui que antes de publicar... E sinalizem para o Thiago para ele fazer a certidão, né? É. Já vou colocar aqui. Ok. Amém. Muito obrigada. Então fica sem divergência nos termos de voto do relator, viu, Thiago? Próximo. Muito obrigada, doutora. da tia... Leana, Leana. Obrigada, um bom dia e boa sessão, Priscila. Tia. Excelência, ainda da sala do assentício embargador Jefferson Muricy. Número de ordem 21. Processo 1078, dígito 32, 2016, 505-025. Pediu sustentação do doutor Irã Belmonte da Costa Pinto pelo autor. Ele não se faz presente? Esse processo é de doutor Jefferson, né? Sim, a senhora. O número de ordem, Thiago? 21, a senhora. Você daqui, o que eu anotei? Antes de publicar, bem-chê o valor de causa e custos. 21, né? É o 178. Está sem divergência, fica proclamado o resultado dos termos de voto relator. Próximo. Próximo é da sala do assentício embargador Alcino Ferrizola. Número de ordem 2. Processo 259, dígito 60, 2019, 505-0132. Pediu sustentação do doutor Irã Belmonte da Costa Pinto pelo autor. E doutor... E doutora Larissa Tavares Durã, substituindo o doutor Tássio Novaes pelo réu. Doutor Irã está ausente. Doutora Larissa... Está presente, doutora Larissa. Cadê a doutora Larissa? Bom dia a todos. Bom dia. Vai sustentar a doutora Larissa? Não, excelência. Apenas constar a presença. Tá bom. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. E tem uma divergência, agora vai ser por maioria, porque tem uma divergência do doutor Jefferson, não é, doutor Jefferson? Que fica vencido. Próximo, Tiago. Muito obrigada, doutora Larissa, pela presença. Obrigada, bom dia. Próximo, ainda da sala do assentio-sebargador Alcino Felizó. Número de ordem 8. Processo 557, dígito 77, 2018, 505-038. Pedir a sustentação do doutor Neilton, nascimento pelo autor, e doutora Paula Bastos, substituindo a doutora Fabiana Cotias, pelo réu. Então, o número, Tiago? Número de ordem 8, sala do doutor Alcino Felizó, e o processo é o 557, dígito 77. Só quem está presente, que eu estou vendo, é a doutora Paula Bastos, não é? Vai sustentar? Não, excelência, apenas utilizaria da palavra se o colega estivesse presente, porque a proposta de voto me foi favorada. E está sem divergência. Então, fica proclamado o resultado no voto do relator. Muito obrigada, doutora Paula. Eu que agradeço. Boa sessão a todos. Próximo, Tiago. Próximo é da sala do cientista do desembargador Jefferson Morissi. Número de ordem 1, processo 377, dígito 52, 2021, 505-007. Pediu sustentação do doutor Paulo Augusto de Souza Vieira, pelo autor. Ele está presente. Doutor Paulo... Não estou vendo. Doutor Paulo Augusto, vai sustentar, doutor? Sustentar, porque no projeto diminuto há um provimento parcial. Ok. Vossa Excelência, está com a palavra e com o relógio. Saúdo a todos, na pessoa da presidente. Quero dizer, quem que pese, muito bem lançado, o voto apresentado pelo excelentíssimo desembargador doutor Jefferson, no que pese a condenação em danos morais, este resolveu elidi-la sob o argumento de que a conduta das réis teria sido lícita e que, portanto, não teria sido demonstrado o prejuízo ao autor. Em que pese tal posição, data vênia, ficamos com a solução adotada pela sentença, muito bem lançada, onde restou comprovado em toda a instrução do feito que, tratando-se o reclamante de um menor com transtorno autista, precisava de uma solução do seu tratamento de imediato. E isso foi buscado por seu pai desde março de 2021. As reclamadas, no entanto, alegando questões burocráticas e não obrigatoriedade de cumprimento da obrigação de arcar com o plano, sequer negaram de forma por escrito, como é a obrigação delas, a negativa do tratamento, deixando o autor a ver navios. Este, inclusive, além da solução administrativa, junto às reclamadas, buscou também, através de queixa na ANS, uma solução. Exaustivamente, tentou obter o benefício que lhe é de direito. E isso sempre foi negado. Ora, como dizer que essa conduta omissiva em negar o tratamento não ocasiona dano na órbita moral do reclamante? Vendo seu filho necessitando de tratamento a tempo e modo, porque é um tipo de doença que requer urgência no seu tratamento, porque perdido o tempo não recupera, então, não se pode afirmar que não houve prova do dano. Houve sim, houve omissão, houve conduta omissiva das reclamadas, como bem justificou a respeitável sentença. E, nesse ponto, ela deve ser mantida. Ora, o voto apresentado, muito bem fundamentado, nesse particular, restou vazio. Apenas diz que não há prova. Ora, como todos sabem, a prova do dano moral, ela independe de qualquer apresentação material. Ela é subentendida pelo decorrer dos fatos. E, nesse caso específico, a conduta omissiva das reclamadas restou comprovada nos autos, conforme acertou a sentença. Sendo assim, nesse particular do dano moral, deve ser mantida a sentença. É o que requer. O Gerson, eu vou pedir vista desse processo, inclusive, eu conheço o problema, não é doença, o autismo não é doença, é síndrome. Eu conheço bem, porque eu tenho um filho autista, eu vou pedir vista. Deixa eu dizer a Vossa Excelência o seguinte, eu defiro o tratamento. O que eu indefiro é o dano moral apenas. não, eu só vou ver o processo com mais calma, só isso. Porque o advogado, eu acho que ele, eu peço vênia, mas parece que ele não leu corretamente o voto, porque eu não vi o nome de prova. Mas eu peço vista para olhar também. Certo, doutora, eu só quero me pronunciar, porque de algum modo ele atribuiu ao voto coisas que ele não tem, e retirou dele o que ele tem. Não é, ele disse que o voto é vazio, disse que não houve prova do dano, e não, momento eu falo nisso no processo, no meu voto. Porque eu digo, o que eu digo, doutor Paulo, é que a conduta da APS não foi abusiva, porque o tipo de tratamento, a APS disponibiliza sim tratamento para a síndrome do espectro autista. não disponibiliza na modalidade que era mais eficiente e mais confortável para o menor e a família, que é o modelo Prompt ou Denver. E você reúne, vossa excelência, e foi bom que vossa excelência participasse disso. Eu, inclusive, estou nessa comissão de Associação Nacional de Autistas sobre esses problemas. Eu quero pedir vista do processo. Sim, eu sei, mas eu estou apenas para rebater, porque a sessão está gravada. Eu sei, doutor, vossa excelência é muito preocupado, inclusive, nos detalhes do processo. Os votos de vossa excelência são de uma preciosidade muito grande, mas esse tema me afeta profundamente, inclusive porque é visceral. Eu acho muito que vossa excelência peça vista, porque conhece o tema em todas as suas nuances. Mas a sessão está gravada. a sessão está gravada. O advogado diz uma coisa que não corresponde à verdade, com todas as vênios que peço, porque ele diz que o voto diz que não houve prejuízo, não houve prova do... Eu não digo isso. Eu não digo isso. O que eu digo é o ato de negativa desse modo especial de tratamento que reúne tudo numa clínica só, como vossa excelência bem sabe, o prompting não é, fundamentalmente não é, é o acompanhamento integral, on time, no tempo, no mesmo ambiente, de todas as modalidades de atendimento, mas isso não está previsto no hall do INS. Então, apenas desse ponto de vista não houve acesso do abuso, o ato ilícito. Apenas isso, doutor, se vossa excelência ler. Por favor, eu peço vista desse processo. Vai voltar presencial, mas vossa excelência já fez a sua sustentação, doutor Paulo. Muito bem, próximo. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Excelência, o próximo é da sala do assentício embargador Alcino Felizola. Número de ordem 22, processo 1142, dígito 27, 2016, 505-0030. Doutora Bruna Serqueira... Está presente? Doutor... Doutor Paulo Emílio Nardi Olhos de Boa disse que estava despachando memoriais. Ele está despachando memoriais. Por quê? Desse processo, por favor. Por outro lado, tem aqui anotado a doutora Bruna Serqueira. Eu não sei se ela vai sentar. Não, mas pule esse processo que ele está em audiência com algum desembargador, alguma coisa. Por favor. Deixa eu anotar. É, e depois a gente coloca no fim. A impressão. Pronto. Próxima excelência. é ainda da sala do assentio do barulho do Alcino Felizola. Número de ordem 18. Me desculpe, excelência, desculpe. É doutor Aurélio Pires, ele teve uma consulta aqui no chat sobre a preferência dele. A senhora... Pode botar, doutor Aurélio. Deixa eu localizar os processos dele. É o número aqui. Primeiro processo, doutor Aurélio. Ah, só tem. É da sala do assentio do pagador Alcino Felizola, número de ordem 5. Processo 326, dígito 46, de 2018, 505-007. Pediram sustentação doutor Laércio de Oliveira Moura, pelo autor e doutor Aurélio Pires, pelo réu. Estou vendo o primeiro advogado que a excelência falou aí, Tiago. Doutor Laércio de Oliveira Moura, pelo autor... Laércio? Não, é Laércio. 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 Doutor Aurélio Pires, vai sustentar, doutor Aurélio? Excelência. Meu colega não está para sustentar. Eu não tenho contra-argumentos à pretensão dele. De maneira que eu aceito o voto como está e pedir a proclamação dele em julgamento sem sustentação. Queria antes... O voto é da relatoria doutor Alcino? Doutor Alcino, me permita, um minuto antes, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela excelência do voto promovido com a profundidade de colocações jurídicas em todos os temas que foram objetos e recursos. As suas considerações em torno do projeto significam para nós, advogados, um perfeito ensinamento nas nuances e nas particularidades do direito trabalhista a ser aplicado. Parabéns, desembargador Alcino Feliciano. Obrigado. como o inglês diz, not a big surprise, não é muita surpresa os votos do doutor Alcino serem de excelente qualidade e realmente irrupção. Agora, teve uma pequena divergência do doutor Jefferson que vai ficar vencido e vai ser por maioria que eu acompanho o relator e fica proclamado o resultado por maioria. Excelência, é só um detalhe. It's not a big surprise. Bora lá. Excelência, é só um detalhe, ele vai ser adiado para ajuste de cálculos. Sim, sim. Só para ajuste de cálculos. É, ajuste de cálculos. É, ok. Pronto, eu vou retornar aqui. Doutor Aurélio, tem mais? Não, excelência, eu quero aproveitar para agradecer a vossa excelência também a preferência que foi dada e desejar na continuidade dos trabalhos um bom dia e boas decisões. Próximo, Tiago. Próximo, ainda da sala da Santíssima, o desembargador Alcino Felizola. Número de ordem 18. Processo 845, dígito 85-2017-505-0191. Pedindo sustentação do doutor Arivaldo Marcos Espírito Santo Júnior pelo autor, que está presente, e doutor Renato Perim pelo réu. O número, Tiago? É número de ordem 18, sala da Santíssima do doutor Alcino Felizola. Doutor Renato, está presente? Doutor Renato, eu não verifiquei. Não está presente. Doutor Arivaldo, está? Sim. O senhor vai sustentar? Irei, doutora. Não queria, mas o voto, a proposta do voto não me foi colorável. Muito bem, vossa excelência, está com o tempo e o relógio e a palavra. Muito obrigado, bom dia a todos, aos embargadores, bom dia especial, doutor Jefferson Morissi, a que eu tenho a estima bastante elevada, ao relator em sua proposta de voto e que peço vênias, doutor Alcino, para fazer alguns, trazer alguns pontos que eu entendo como dissonantes daquilo que encontra o sino no recurso. Como bem colocado no voto, o senhor deixa claro isso, que o ônus da prova, até em conformidade com a súmula 212 do TST, compete a empresa porque se trata aqui de uma situação muito comum até na Justiça do Trabalho, o doutor Jefferson dá aquela duvidosa questão entre a representação comercial e o vendedor empregado. E a empresa traz a alegação de se tratar de um representante comercial, portanto, atraindo o ônus da prova para si. E o que nós temos aqui? Nós temos, obviamente, a obrigação da empresa de se desencubir desse ônus. E a empresa não traz documentação suficiente a atestar a existência de uma representação comercial. Nós não encontramos nos autos, por exemplo, um contrato de representação comercial. E, doutora Graça, não haveria como se encontrar esse contrato por um fato muito marcante. O reclamante nunca foi inscrito nos conselhos de representação comercial, nunca teve o NIR para ser representante comercial. Mas, eu avanço para além desse ponto e informo aqui, destacando o trecho da testemunha trazida aos autos pelo próprio reclamante e que foi totalmente transcrito no voto do doutor Alcino. E eu peço aqui licença para destacar alguns pontos que, ao nosso entender, revelam cabalmente a existência de uma subordinação nessa relação. A testemunha que atuava na empresa como gerente comercial e, portanto, pressupomos que tem um total domínio dos fatos, ele informa que, abre aspas, foi ele quem contratou o reclamante. Segundo fato curioso e importante no seu testigo, foi que o reclamante estava, e a expressão utilizada pela testemunha subordinado a ele. Terceiro fato trazido no testemunho é que a empresa estabelecia metas de vendas ao reclamante. Quarto ponto que eu destaco, que havia uma orientação da gerência, portanto, desta testemunha, quanto à ordem de visitação dos clientes por parte dos agentes de venda, que era assim que eles denominavam, sendo comum a ingerência do gerente e que os agentes de venda não possuíam autonomia para a visitação citada. Trago aqui esses pontos que, no entender e com todo o respeito ao voto de doutor Alcino, confirmam a existência de uma relação de emprego. E aí, como último ponto aqui, apenas para rebater uma alegação, é que a empresa informa que o autor trabalhou durante um período no IBGE. Esse fato ele não é legado. O trabalho se deu por apenas dois meses. E mais, ao ser oficiado, o IBGE informa que o trabalho que o autor executava não tinha uma carga horária definida e nem obrigatória. Poderia ser realizado em qualquer horário, em qualquer momento do dia. Isto traz, obviamente, a constatação para a gente de que este trabalho não indica uma autonomia do reclamante ou incompatibilidade com o pedido do reconhecimento do vínculo. Então, aqui, para não me alongar, acredito que esses pontos trazidos na sustentação revelariam, sim, a existência de uma forte relação de emprego com subordinação, com orientação acerca da metodologia de trabalho e todos os demais traços para o reconhecimento, motivo pelo qual, mais uma vez, pedindo vênias a todo o cuidado que o senhor doutor Alcino teve na elaboração da proposta de voto para que seja reformada a sentença e reconhecido o vínculo empregatício com todos os pedidos que decorrem da consequência deste vínculo. Muito obrigado. Doutor Alcino, alguma coisa? Não, esse voto não é tão longo quanto o outro, mas ele faz uma análise bem detalhada do depoimento das testemunhas trazidas. e a conclusão eu não tenho reparos a fazer. E, portanto, eu estou negando provimento ao recurso. Eu também não tenho divergência, doutor Jefferson também não tem. E aí fica proclamado o resultado da unanimidade. Doutor Arivaldo, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom trabalho. Obrigado, doutor Arivaldo, inclusive por suas palavras distintas. Tiago, eu estou vendo que doutor Paulo Madier está presente. Já conseguiu, doutor? Já conseguiu a audiência? Consegui. Uma tem outra 10 e 15. Mas vamos fazer logo as suas. Le agradeço. Se pudesse botar Coelba primeiro, eu le agradeço. Pode dar Coelba primeiro? Sala do Excelentíssimo Embargador, Assino Felizola. Número de ordem 13, processo 751, dígito 58, 2010, 505-0031. Pediu sentação doutor Paulo e Emílio Nadiez Lisboa pelo réu. É Nadier, não é, doutor Paulo? Nadier. Sim, excelência, Nadier. Vossa excelência. E tem outro advogado, Tiago? Apenas o doutor Paulo. Doutor Paulo, o senhor está com a palavra? É Nadier, doutora Grácia, é colonização francesa no Sírio, na Síria, na época era sírio-libalês. Ok. Vamos lá. Excelentíssima, senhora desembargadora-presidente, senhora desembargadora Alcino, doutor Jefferson, doutora Cristina, representante do Ministério Público, doutora Raquel, afinal, não tinha tido o prazer de estar presente em uma sessão, meus pares e servidores. Excelência, doutor Alcino, eu tive acesso ao voto, vi que vossa excelência manteve o dano moral e reformou o dano material para fixar um valor até ele completar o reclamante, que tem um nome diferente, é Uroni Silva Barbosa, até ele completar 70 anos de idade. Excelências, eu gostaria de trazer alguns detalhes que me parecem muito relevantes aqui ao caso e pedir um aluno que o desembargador Alcino, se possível, revisite a questão, que é o seguinte, doutores, no caso concreto, foi constatado na perícia que ele tem doença degenerativa, ou tinha doença degenerativa. E a perícia diz que o trabalho pode, ou seja, ela utiliza essa palavra que poderia ter contribuído como com causa para um desencadeamento da questão das dores da hérnia de disco de qual ele é portador. E aí, doutores, me vem uma situação que é muito importante, a mim parece que é, ele se afastou da empresa prestadora de serviço da Coelba em 2008, doutor Jefferson, doutor Alcino e doutora Graça. Ele ficou de licença por alguns meses e quando essa licença acabou em 30 de novembro de 2008, este senhor, antes mesmo da licença acabar, ele já estava empregado em outra empresa. Ele já estava desde 26 de novembro, ou seja, cerca de quatro dias antes da licença acabar, ele já estava trabalhando em outra empresa, na qual ele trabalhou por 11 meses. Por 11 meses. E aí, ele ia dizer, sim, mas qual é a relação disto? Vejam as excelências, a perícia foi feita em 2015. Em 2015. Ele trabalhou após sair da SNA para outra empresa chamada Boc, que não teve nenhuma relação com a Coelba, por 11 meses. Quando ele teve alta previdenciária, em 30 de novembro de 2008, ele estava bem. tanto que, no dia 26, quatro dias antes, foi contratado por outra empresa, na qual o admissional dele deu também que ele estava bem. Quando ele foi demitido, quando ele pediu demissão aqui, quando ele foi afastado, ele estava bem. O admissional também constou que ele estava apto. em 2015, ele aparece e a perícia alega que a doença pode, ou que o trabalho pode ter causado. Mas aí se pergunta, o trabalho para quem? Porque se em 2008 o INSS disse que ele estava apto, o médico do trabalho no demissional disse que ele estava apto, o médico do trabalho no admissional da outra empresa disse que ele estava apto, e ele trabalhou 11 meses em outra empresa. Então, assim, que trabalho? Que trabalho? O trabalho em que empresa? Em que empresa se enquadraria se poderia? Essa é uma questão que nos leva a pedir que sim, seja mantida a sentença de primeiro grau que afastou o pedido de dano material porque não há nenhuma prova de que eventual incapacidade que ele apresentou em 2015 seja decorrente do trabalho prestado até 2008 na SMA e conseguinte para a Coelva. Esta é a situação. Mas, adiante, sucessivamente, se isso não for aceito, o que nós entendemos que apenas por argumentação não poderia ser, nos cabe, doutor Alcino, aqui, a seguinte questão. na fixação do valor, vossa excelência fixou um valor, um percentual, considerando a última remuneração, multiplicado pelo número de meses restantes para a aposentadoria, a contar do último mês de vigência do contrato de trabalho. Isto está na folha 17 do acordo do desembargador, da proposta de voto. E aí, nós gostaríamos de ressaltar o seguinte, nesse interregno, ele trabalhou ao menos 11 meses para outra empresa. Então, não haveria por que receber idemização neste período dos 11 meses que ele trabalhou para outra empresa. Além disto, excelências, aqui consta a aposentadoria até os 70 anos de idade. Veja, ele recebia periculosidade. E recebendo periculosidade, trabalhando nesta situação, ele tem direito àquela contagem de 1.2, ele tem direito à aposentadoria especial. Então, não seria até os 70 anos de idade. Bem como o desembargador Alcino, embora ele tenha tido alta previdencial em novembro de 2008, não tenha mais trabalhado para a empresa desde então, mas a rescisão do contrato dele aconteceu em março de 2009. Então, nessa quantificação de meses, nos parece haver necessidade de uma revisita dessa questão aritmética. em síntese, desembargadores, o que a perícia de 2015 diz é que algum trabalho pode ter atuado como com causa por uma questão da postura que os tribunais regionais do trabalho adotam. Eu não tive como pesquisar se ele propôs reclamação trabalhista em face dessa outra empresa, Bops, porque eu não posso fazer pesquisa em nome de reclamante, então eu não sei, essa outra empresa para a qual ele trabalhou 11 meses após sair, na verdade nem após sair, um período foi contigo, um período de quatro dias foi contigo para essa outra empresa. Então, se com causa efetivamente existiu, porque o que a perícia fala é impossibilidade, o que nós questionamos é para que trabalha e por quê já que isso é em 2015 e por essas razões em que a INSS disse que ele estava apto, o demissional disse que ele estava apto, o outro admissional disse que ele estava apto e isso só é manifestado em 2015 e que pedimos que seja mantida a decisão, a sentença de improcedência ou, acaso assim, não seja, que seja revisto este cálculo no seu quantitativo. Muito obrigado. Relatou Alcina? Está sem áudio. Doutor Alcina, está sem áudio. Excelência, não há reparo ao fazer neste voto. Eu não tive advertência, doutor Jefferson? Não, eu também não tenho e anoto apenas, como houve todo o respeito que tem o doutor Paulo Nadie, ele sabe disso, mas há uma afirmação no laudo que é categórica, diversamente do que sustenta o nobre advogado a partir da tribuna. O que o perito diz é que as hérnias de disco da coluna lombar podem ter sido agravadas pelas atividades laborativas desenvolvidas na empresa reclamada, onde havia postura inadequada e carregamento de peso, sendo considerada com causa. então o laudo pericial é explícito em atribuir com causa ao trabalho para a empresa reclamada. Então, doutor Paulo Nadie, eu peço ver na vossa excelência, mas o meu voto é convergente com o do relator. Eu também, então fica proclamado o resultado da unanimidade e o voto do relator. Doutor Paulo Nadie, tem outro processo? A excelência, tem um do órgão gestor de mão de obra, mas o meu colega aqui de escritório, doutor Luca, eu vou pedir que ele me substitua porque eu vou ter que sair para outro espaço. Peço desculpas, agradeço a preferência, a paciência e a deferência. Hoje eu estou fazendo muito o espaço. Com licença, excelência. Doutor Luca já está na sala. Ok. Tiago. Excelência, é... Então, vamos lá, os dois. Só um momentinho. Tem alguém com o microfone ligado. processo da sala do cientista embargador Alcino Felizol a número de ordem 22. Processo número 1142, dígito 27, 2016, 505-030. Pediu sustentação, doutor Luca Pedrozo, substituindo doutor Paulo Emílio Nadier, Lisboa, pelo réu. Muito bem, doutor Luca está com a palavra e vai sustentar e com o relógio. Bom dia a todos, eu gostaria apenas de esclarecer duas questões de fato. Excelentíssimo embargador relator, excelentíssimo desembargador escomponente da turma, representante do Ministério Público, colegas presentes, bom dia. Bem, a reclamada, ela foi condenada ao pagamento de horas em tínere por não ter sido comprovada, segundo a proposta de voto, a existência de transporte público entre o trecho Candeias-Caboto. aí constou na proposta de voto que o transporte complementar não atende à exigência legal em face do seu custo consideravelmente superior ao do transporte municipal e à impossibilidade de suas paradas nos entrocamentos. Então, eu gostaria que fosse esclarecido com base em qual documento existente nos autos contém essa informação, porque fora constado aqui no ID 6815-CC4, um decreto municipal da cidade de Candeias que dispõe, que compete à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes regulamentar, administrar, programar, controlar, disciplinar e fiscalizar o sistema municipal de transporte constituído por sistema coletivo, sistema complementar, sistema alternativo de transportes. Então, ao meu ver, está comprovada a regulamentação do transporte complementar que fornece o trecho entre a cidade de Candeias e a relatatória de Caboto. O segundo ponto que eu gostaria de esclarecer da proposta de voto foi que, creio que tenha sido por erro material, o reclamado foi condenado ao pagamento de intervalo entre a jornada suprimido por dia de trabalho que tenha havido mais de cinco horas de labor. Só que o reclamante era trabalhador portuário avulso, ele se engajava em jornada de trabalho de seis horas diárias. Não vejo razão pela condenação ao pagamento de uma hora nos dias em que houve mais de cinco horas de labor. Então, essas são as minhas razões e eu gostaria que fossem esclarecidos esses dois pontos da proposta de voto. Muito obrigado. Entre com o embargo de declaração o senhor terá as respostas. Eu não tenho divergência, o doutor Gerson também não tem, então fica proclamado o resultado, o esterro vota o relator. Muito bem, Tiago, diga. Eu preciso de um breve intervalo, eu tenho um problema a resolver agora, eu preciso de uns cinco minutos de intervalo. Ok. Se a excelência me concede, eu vou me ausentar. Vamos fazer o intervalo de cinco minutos. Ok. Obrigado. Muito obrigado. 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 Tiago, 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 está aí? E algum pedido de resultado? Chegou aqui um pedido em nome de doutor João Amaral. É só o resultado, é? Sim, excelência. Deixa eu verificar aqui. Eu recebi a proposta de voto, doutora. Todos recebem. A relatoria é de quem? Doutor Assino. Qual o número? Deixa eu verificar o número. É o quatro, se não me engano, excelência. É o número do processo. É o dois. É o três, dois, cinco, noventa e oito, dois mil e dezessete, da sexta vara. Vamos aguardar um pouquinho. Doutor Gerson. Doutor Gerson está no colo. Só esse o resultado, Tiago? Só tem esse processo? Só tem esse pedido de resultado. vamos... Esse processo, doutor João Amaral, inclusive, é da relatoria de doutor Alcino, eu não tenho divergência, mas doutor Gerson tem. Eu tenho. Com respeito a ele, eu estou aguardando, porque ele vai ficar vencido de qualquer maneira. Certo. Bom dia, doutor Alcino. Prazer em ver. Oi, doutor Amaral. Tudo bem? Tudo faz. Doutor Amaral tem uma coleção muito bonita, de corujas. É verdade. Eu vi aí outro dia na tela. Doutor Alcino, inclusive, já me presenteou com algumas. Eu estou começando a fazer algumas. Eu tenho algumas lindas, mas ainda não tenho do mundo inteiro, não. Mas nunca mais, nunca mais, doutor Alcino, ele repetiu esse gesto tão bonito. Mas foi a pandemia. Mas agora ele vai repetir. Tem umas porujas que quando eu comprei para a Vossa Excelência, me lembrei, porque quando eu olhei parecia muito. Eu falei, me lembrou de Amaral. Daí foi que eu comecei a... Espera aí, espera aí. Isso é lojio, é? Já estou acostumado, doutora. Faz parte dos homens sábios ter bom humor. Estava quase 50 anos recebendo tantos elogios, doutor Alcino. É mesmo? Ai, o pai. Mas essa da coruja foi bonita, eu gostei. Eu olhei a coruja e me lembrei de você. Aí eu, poxa... Acho que dá para ver algumas aqui. Eu vi na outra sessão, você lê. Olha lá, doutora. É, estou vendo ali. Ah, ali, ela. Aquela dali parece com o senhor mesmo. Tem uma aqui que é interessante. Desculpem, gente, a gente está dando um break enquanto o doutor Gesson está fazendo. Uma aqui que é interessante, essa aqui... Essa é linda. Ela tem duas... Essas fritas aqui, está vendo? Muito linda. Essa aqui eu guardo, ela tem uma história. Eu cheguei no aeroporto de Frankfurt e, tirado a falar inglês, perguntei a louça qual era o preço dessa coruja. A moça olhou para mim e disse eu acho que o senhor é baiano. Ela era baiana. Ela era baiana de cabeça. Já aconteceu comigo isso na Suíça. Eu estava falando em inglês e a moça respondeu em português e disse a senhora é baiana. E eu sou baiana também. Os baianos estão everywhere, everywhere. Fui traga em inglês, todo boçal, não sei se morreu. Não, isso não é boçal, não. Isso é internacional. Eu não esqueço, porque ela está sempre aqui na minha frente. E é bonita ela, de cristal, não é? É cristal. Cristal. Muito linda. Minha próxima viagem, certamente, agora o doutor Sim vai me fazer alguma. Com certeza. Cuidado, viu? Cuidado. É melhor ficar quieto, doutora. Desculpa se essa é gravada, mas nós estamos no break, por favor. É melhor ficar quieto. O doutor Gerson já está a poste para a gente proclamar esse resultado. Hein, Tiago? Ainda está aqui com a cama desligada. Tem algum que a doutora Cristina está integrando o coro comigo, com o doutor Alcim? E aí eu colocá-la ali, é logo. Vou verificar isso. E deixaria mais uma vontade do doutor Gerson. Não, o doutor Gerson está no coro de todos. De todos, não é? Mas eu vou liberar esse, viu, doutor Amaral e doutor Alcim? Porque eu sigo o relator e depois eu converso com o doutor Gerson porque ele ficou vencido na... Tem uma divergência, né? Que já está manifestada, né? É manifestada. E que já está recusada. Inclusive. Então fica por maioria, viu, doutor Amaral? E V. Exª vai olhar as suas corujas aí. Tá bom. Muito obrigado. Um abraço a todos. Uma boa sessão. Amém, amém. A sessão, doutora Cristina. Cristina. Esse que foi dado o resultado agora é o número de ordem 4 da Sala da Cientista Embagador Alcimio Felizola processo 325 dígito 98-2017-505-0006. Vamos ver se doutor Jefferson já está abo. Tem algum mais pedido de resultado? Excelência, não. Qual será o próximo, Tiago, por favor? O próximo é o número de ordem 24 da Sala da V. Exª. Pois não. É o 1.320, dígito 37. Esse está sem divergência. Tem algum advogado? Doutor Emerson Lopes dos Santos e doutor Newton Simões Cardoso. Estão presentes? É o 1.320, né? 1.320, dígito 37-2015-505-006. Estão presentes? Não estou identificando aqui a excelência. Emerson Lopes dos Santos. É porque às vezes colocam o nome. Por exemplo, aqui tem o nome que é o número, depois SP, eu acho que é Alberto. Tem o de São Paulo que é Alberto. E também Newton Simões Cardoso. Emerson Santos e Newton Simões Cardoso. Não estou verificando aqui na sala, não, Santos. 1.320. Esse está sem divergência. Faltam um, dois, três... Só faltam três advogados para sustentar e a Santíssima Procuradora Raquel Abreu também vai sustentar em processo. Eu acho que, vossa excelência... Ô, Tiago, veja se entre em contato com o mundo que eu vi antes. O próximo, então, Tiago, é o 1.320, o 24 da pauta. Sim, essa é o 24 da pauta. Ah, bom, obrigado. Nossa. Que não tem advogado. Eu não estou identificando o advogado aqui. Os advogados. É só para eu já me posicionar aqui. Agora, o seguinte é este. O advogado está presente. A advogada. É o 11 da sala de vossa excelência. O número do processo. O que é advogado está presente. É o 662, disto 81, 2018. Da vara 06111. Vai ser a doutora Larissa Durand. Vamos aguardando o Dr. Jeffers. Vamos aguardando o Dr. Jeffers. Semana que vem teremos uma sessão presencial, não é? Em ressalência. Nós vamos ter uma sessão presencial e logo depois eu vou sair para o aeroporto, porque eu vou para o TST. Posso, Dr. Balazero. E meu voo... Engraçado, não é? Meu voo vai ser 17h45, mas eu tenho que sair 15h45, viu, Tiago? Na sessão presencial, eu imagino. Isso mesmo. É, tem que vir caixão de engarrafamento, não é, doutor? E eu moro tão perto do aeroporto, não é? Porque eu moro aqui na Pedra do Sal. Imagino, mas nesse dia é presencial. Ela vai estar lá para... Ela vai estar lá na Asarela. Estou em contato com o Dr. Jefferson? Deixa eu verificar aqui. Estou em contato com o Dr. Jefferson. Estou em contato com o Dr. Jefferson. Estou em contato com o Dr. Jefferson. Obrigado. Obrigado. Presidente e colegas, muito obrigado. Estou com uma obra aqui. Você já está preocupada. Não, é porque estou com uma obra aqui. Chegou um prestador de serviço. Certo. E minha mulher está fora, então eu tive que... Atendê-lo. Atender rapidamente, mas demora sempre um pouco mais. Com certeza. Eu peço desculpas e agradeço. Depois convide a gente para o Open House. Está certo, convidarei com certeza. Ok. Aquele processo, Tiago, que eu disse que o doutor Jefferson fez a divergência e ficou sozinho, já foi proclamado por maioria. Certo? O que foi doutor Amaral? A excelência fez a divergência e ficou vencido. Muito bem. Já foi proclamado. Agora tem outro aí que doutora Larissa, me parece, está presente. Excelência, os que não estão presentes, eu vou anotar aqui. Sim. Aqui o julgamento em bloco, eu estou anotando. E vou passar para o processo de doutora Larissa. Tá, vai. É o número de ordem 11, processo 662, dígito 81, 2018, 505-0611. 662? É o 662, dígito 81, a excelência. Doutora Larissa, vai sustentar? Larissa Turam, pediu sustentação. Então, está com a palavra e o relógio. Bom dia a todos. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor desembargador, representantes do Ministério Público, colegas e servidores. Bom, eu vou me ater somente ao ponto em questão em relação ao mérito do recurso. A proposta de voto recebida traduz a reforma da sentença de piso para deferir o pagamento das horas extras, afastando a fidúcia do cargo de supervisor de atendimento, levando em consideração, principalmente, a testemunha ouvida nos autos. Toda vez. Doutora Larissa, está sem... Tiago, houve o quê com a doutora Larissa? Doutor, eu não sei, hein? Alguma coisa lá na conexão, deram? Sua conexão com a internet caiu. Está ainda com a palavra. Não sei. Não estamos lhe ouvindo, não. Não estamos lhe ouvindo. Agora conseguem me ouvir? Agora sim. Eu não sei onde eu... Até onde vocês, excelentíssimas, conseguiram me ouvir. Então, vou retomar um pouco da minha fala. Mas está com o tempo passando. A proposta de voto, então, traduz a reforma da sentença para deferir o pagamento de horas extras, e que afastou a fidúcia do cargo de supervisor de atendimento, levando em consideração a testemunha que foi ouvida nos autos. Todavia, excelentíssimas, o reclamado chama a atenção para a fragilidade do depoimento da testemunha, cuja insegurança no depoimento foi, inclusive, pontuada pelo magistrado sentenciante na própria ata de audiência e ratificado na sentença. Na audiência de instrução, foi ouvida a testemunha Miguel dos Santos Ribeiros, o qual já ocupou a função de supervisor de atendimento e consignou no seu depoimento que o cargo não tinha subordinados, que desconhecia do fato do supervisor de atendimento ter subordinados e que achava que o depoente nunca apareceu na GDPR como superior hierárquica. Todavia, tais informações prestadas pelo depoente não correspondem com a verdade. O reclamado, inclusive, trouxe aos autos as avaliações de desempenho, a GDPR, chamada GDPR, realizadas pelo próprio depoente como superior hierárquico, onde ele avaliou os seguintes funcionários, a Genoa da Silva Lacerda, Maria de Fátima Pessoa, e Valder Márcio Araújo Moraes. Tudo isso foi comprovado nos autos através da manifestação do reclamado de ID, peço bem, para falar aqui, ID 81, D5, P8F e documentos seguintes, onde o banco demonstrou que o depoimento da testemunha não correspondeu com a verdade dos fatos, uma vez que o supervisor possui, de fato, cadeia de subordinados conforme avaliações trazidas aos autos. Além disso, Excelência, o banco trouxe aos autos os normativos empresariais que dispõem acerca das atribuições do cargo de supervisor de atendimento, atendimento, através da INE, que é a instrução normativa 917, acostada aos autos, sobre o ID, peço bem, novamente, 3E F8B9B, que dispõe que uma das atribuições, entre outras, do subordinado de atendimento são gestão de pessoas, representação e defesa de interesses da empresa na condição de preposto, gestão de informações estratégicas, confidenciais ou revestidas de sigilo empresarial, representação do banco ou da unidade, sobretudo para tratar de assuntos relevantes. Pela exposta, Excelência, levando em consideração a fragilidade e insegurança do depoimento para estados nos autos, o sindicato não cumpriu o ônus de afastar a fidúcia do cargo de supervisor de atendimento, cuja confiança foi demonstrada e comprovada pelo banco, por todos os documentos acostados aos autos, inclusive avaliações de subordinados, porque o supervisor de atendimento possui, sim, funcionários sob sua supervisão e subordinação. Então, por todo exposto, o reclamado requer a revisão da proposta de voto para negar o movimento ao recurso do sindicato autor e indeferir o pleito de horasistas. Agradeço pela atenção, obrigada a todos e tenham um bom dia. Doutor Paulcina é o relator, não tem divergência, parece que o doutor Jefferson também não. Fica proclamado o resultado, nos termos votos do relator. Doutora Larissa, bom dia, muito obrigada. Obrigada. Próxima, obrigada. Próxima, Excelência, sala principal do assentíssimo bagadou... Desculpa, sala principal. Sala do assentíssimo bagadou. Jefferson, Mureci. Número de ordem 20, processo 603, dígito 62, 2018, 505-04-92. Pediu sustentação da doutora Zumira Pereira, mas avisou que iria declinar. E doutora, a recentíssima procuradora Raquel Abreu, demonstrou o interesse em fazer sustentação pelo Ministério Público do Trabalho. Muito bem, doutora procuradora Raquel Abreu. Muito prazer em tê-la aqui e V. Exª está com a palavra. Obrigada, doutora Graça. É um prazer também estar presente aqui nessa sessão hoje. Eu queria aproveitar para saudar todos os presentes, o que faço na pessoa da... Sintíssima desembargadora presidente da turma. Eu gostaria de fazer breves considerações sobre este processo. Queria destacar, primeiramente, a excelência da proposta de voto do desembargador Jefferson. Muito bem fundamentado, doutor. Contudo, data máxima vinha, eu gostaria que o voto fosse revisto em apenas dois pontos. Então, eu gostaria só de retomar algumas questões fáticas sobre esse processo. Bem, esse processo, ele foi... Essa ação foi ajuizada, é uma ação civil pública, foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, em razão de uma fiscalização de um inquérito civil instaurado, decorrente de uma fiscalização da superinterícia regional do trabalho, que acabou constatando a situação de trabalho análogo à de escravo, em que houve o resgate de um trabalhador. Embora tenha sido o resgate apenas de um trabalhador, a situação era bastante grave, envolvia um trabalhador idoso, que foi submetido a situações degradantes, tanto de moradia como condições de trabalho, durante 18 anos. A empresa, ela possuía uma propriedade rural, que funcionava como garagem, onde trabalhava esse entregado, sendo idoso, né, em uma jornada exaustiva, e com situação degradante, sobretudo de moradia. Nessa fiscalização, foram lavrados 15 autos de inflação, destaco que o voto do assinatismo relator é bem fundamentado, apresenta-se bastante sensível à situação, contudo, em razão da gravidade dos fatos e do porte da empresa, considerando que é uma empresa que possui um capital social de cerca de um milhão de reais, ou seja, não é uma empresa pequena, a gente até vê, acompanha da parte do Ministério Público do Trabalho, algumas situações de trabalho escravo recente, que envolve pessoa física, né, muitas vezes é um caso de trabalho escravo doméstico, então, a gente tem ponderado a situação em razão desse dano moral, já que não há um porte tão alto, né, não seria uma empresa ou uma pessoa física, assim, nessas situações a gente entende que o dano moral coletivo seja mais baixo, mas nesse caso é uma empresa com porte considerável e a própria, o próprio voto, a proposta de voto já reforma para aumentar o voto, aumentar o dano moral coletivo, dano moral individual, fixando o valor de 40 mil reais para dano moral coletivo e 30 mil reais para dano moral individual, então, eu gostaria que o voto fosse revisto nesse ponto, considerando a gravidade dos fatos e o porte da empresa. O segundo ponto é apenas a título de esclarecimento, o estatístico relator, acertadamente, de forma muito bem fundamentada, também faz uma reforma à sentença de base, que havia fixado uma multa em caso de descumprimento, uma multa única de 10 mil reais, o relator percebendo a necessidade de uma periodicidade dessa multa, fixa uma multa mensal de 3 mil reais por descumprimento e apenas a título de esclarecimento para evitar um baixo declaração do Ministério Público, eu queria, considerando que são 12 obrigações de fazer que envolvem esse processo, se esse descumprimento seria, se essa multa incidiria por obrigação descumprida, era somente esse esclarecimento, porque no voto constou que seria uma multa de 3 mil reais em caso de descumprimento, então eu queria somente esclarecer se seria por obrigação descumprida, já que são 12 obrigações. É no mais, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse momento, nessa sessão, e destaco uma vez mais a sensibilidade, o recentíssimo relator que proferiu um voto muito bem fundamentado nesse caso, e aí são apenas questões simples para uma possibilidade de revisão. Muito obrigada. O relator Jefferson. Presidente, eu mantenho o voto, o voto é muito bem lançado, peço vênia, nobre procuradora, e quanto à questão do descumprimento de obrigação, a multa, a incidência da multa, o fato gerador, e eu digo explicitamente isso, o voto é para cada descumprimento, um descumprimento, uma multa. Perfeito. Então, por obrigação, se for descumprida mais de uma vez, tantas multas quanto os descumprimentos. Isso mesmo. Certo? Ok. Eu não tenho divergência, doutor Alcino também não tem, me parece que não. Eu não integro, não, Celeste. Foi eu, doutor. Eu, doutora Cristina, também não teve divergência. Eu, doutora Cristina, é isso. Não tenho divergência. E aí, a gente tem proclamado o resultado nos termos votos do relator à unanimidade. Muito obrigada, doutora. Mas vai continuar até o fim da sessão. Obrigada, doutora. Próximo, Tiago. Próxima silência. Sala da cientista e o bagador Jefferson Muricy. Número de ordem 6, processo 123, dígito 77, 2020, 505-0019. Pediu sustentação, doutor Alberto Zanardi, e substituindo doutor Roberto Fontes, pelo réu. Ele está presente. Doutor Alberto, vai sustentar? Pretendo sim, excelência. Então, já está com a palavra e com o relógio. Muito bem. Muito obrigado. Queria desejar um bom dia a todos. O primeiro ponto que gostaria de sustentar, pleiteando a reforma da sentença de piso, seria com relação à indenização pelo uso da residência pelo empregado. Aqui gostaria de esclarecer que jamais o recorrente for obrigado a armazenar materiais da recorrente em sua residência ou qualquer outra dependência que fosse sua propriedade. O recorrido não era obrigado a comparecer em nenhum departamento específico determinado pela recorrente para retirar os materiais, né? O que certamente ele dava muito mais comodidade para deixar os supostos materiais em sua residência, né? Ao contrário do que ficou entendido, esse fornecimento de materiais na residência dele era ir para a comodidade dele do trabalho, né? Para ele não ser obrigado a todo dia retirar materiais que ele usaria ao longo da sua jornada de trabalho em um depósito da empresa ou em algum local fixo. Ele tinha essa possibilidade de guardar tudo isso na sua residência e poder, separando o que ele usaria diariamente sem ter que obrigatoriamente comparecer a um local diariamente para fazer essa retirada, né? A própria testemunha de defesa, né? Nossa testemunha, ela afirmou sim que guardava material em sua residência. O ponto aqui não é esse fato. Esse fato aqui, ele, inclusive, como consta da proposta de volta, ele é incontroverso. Tanto nossa testemunha quanto a da outra parte confirmou que guardava esse material na residência. Mas aqui, o que eu gostaria de trazer da tribuna é que a cláusula 11ª, que trata de depósito em residência, ela coloca aí que o empregador exige do empregado essa utilização de cômodo, né? Quando, na verdade, isso era mais para um desempenho mais fácil das atividades do que uma exigência do empregador dessa guarda de material na residência. Com relação ao segundo tópico que tem para falar aqui da tribuna, que seria com relação às horas extras e intervalo, a contestação coloca um marco temporal de 1 de outubro de 2008, aí não havendo fiscalização sobre a jornada do autor, né? Enquadrando-se na hipótese prevista no 621. E que os horários após essa data, eles estariam consignados nos cartões de ponto. O que tem para falar aqui da tribuna e para pedir a reforma da sentença de piso seria no tocante ao período posterior a essa data em que houve a colação aos autos de cartões de ponto. Esses cartões, sim, foram impugnados por serem apócritos, mas aqui justifico essa condição deles de estarem apócritos. Esses cartões são extraídos de um sistema reclamante, cujo qual o reclamante tem acesso diário, porque é um aplicativo instalado no celular do próprio reclamante e dos demais vendedores, onde em tempo real eles acompanham os lançamentos de jornada. Por exemplo, feito o check-in na primeira loja, ele já tem no sistema MixPonto, que está no seu celular, ou seja, acesso ilimitado a qualquer horário, e lá ele pode ver qual o horário que ele lançou de início de jornada, de fim de jornada, esclarecendo aí que a empresa não fornece esse espelho de ponto, porque no próprio aplicativo, os empregados conseguem acompanhar os horários que eles próprios lançam. Por quê? Porque eles fazem check-in e check-out indicando início e fim de jornada. Então, por essa razão, é que não é fornecido um espelho de ponto a partir desse momento em que eles passam a fazer a utilização do MixPonto. O sistema está muito bem detalhado na protestação, e que inclusive foi observado pelo voto. Então, por conta desses cartões, nós entendemos que eles devem sim ser considerados e a jornada ali consignada deve ser tida como uma jornada real efetuada pelo Obrei. e não a indicada na exordial e que na nossa visão foi adotada de maneira errada pelo juízo de piso. Com relação à parte testemunhal desses períodos e com relação às horas extras, a nossa própria testemunha falou de reuniões matinais. No período aqui, vou esclarecer, antes da implementação do MixPonto, existiam reuniões onde era tratada a estratégia de vendas, dúvidas sobre trabalho, e essas reuniões matinais e ao final do dia, elas não tinham condão de controle de jornada, e sim reuniões que tratavam de metas e de assuntos da rotina do trabalho deles. Então, por isso, nós entendemos que essa reunião que foi mencionada aqui, ela não seria meio álbum para fiscalizar a jornada dos trabalhadores que exerciam de maneira externa essa atividade antes da implementação do MixPonto. Então, portanto, nesse período em que não havia a implementação desse controle de jornada via aplicativo, nós rogamos que a média de jornada elaborada seja fixada das 8 às 17 ou das 9 às 18, de segunda a sexta, com uma hora de intervalo, e aos sábados das 8 às 12. Seriam essas as razões com relação ao tema jornada e intervalo. Com relação à parte de integração de comissões, prêmios, nós colocamos que, em que pese as fichas demonstrarem que esse prêmio tinha um pagamento mais habitual, nós verificamos que esses valores sempre variavam conforme as metas. Então, seriam em cima de metas esses valores, e pagos por mera liberalidade para incentivar as vendas. Então, por conta disso, entendemos que eles não deveriam figurar como um verbo de natureza salarial. E, por fim, já não pedindo excusas aqui pelo tempo que estou tomando de vossas excelências, com relação à equiparação salarial com o senhor André Luiz Santos da Silva, nós entendemos que houve a prova da existência de diferença de produtividade no depoimento ouvido a roubo do autor. A testemunha dele declarou aí, e esse trecho está transcrito na proposta de voto, aí há uma diferença nos locais onde eram atendidos. O Paradigma, que integrava a equipe dessa testemunha, ele atendia grandes redes. Aí citou, a exemplo, o Bom Preço e o Extra. E a equipe do reclamante atendia varejo e médio varejo, ou seja, produtividades diferentes dadas os tamanhos dos clientes que eles atendiam. Então, no nosso sentir, houve aí a prova da existência de diferença de produtividade quando analisamos esse depoimento da testemunha chamada pelo próprio autor. Em síntese, seriam essas as razões que tenho para trazer da tribuna excelências e agradeço o tempo que me foi cedido. Doutor Gerson. Minha cara presidente, eu peço ver, meu doutor Alberto Sanardi e a sua serena e bem lançada sustentação. O voto é absolutamente detalhado, absolutamente exaustivo na questão dessas questões todas, e eu trago, inclusive, o depoimento das testemunhas. Enfim, faço uma abordagem muito minudente. Então, eu peço, Vênia, Vossa Excelência, doutor Alberto, mas a despeito das suas bem lançadas ponderações, eu mantenho integralmente o voto, tendo que o voto está concentrâneo, é fiel ao que... a prova dos autos, enfim, e os argumentos que suportam a minha convicção estão exaurientemente lançados. Esse voto está sem divergência, fica proclamado o resultado no esterno do voto do relator. Muito obrigado, doutor Alberto, e bom dia para o senhor. Bom dia a todos, peço licença aqui para me retirar. Tá bom. Próximo, Tiago. Valência. Não temos mais aqui o processo com pedido de sustentação em relação ao doutor Alcino. E só tem um... Doutor Alcino já está liberado, né? Presidente, eu sou contra liberar o doutor Alcino. Eu também, mas... Tem mais... Só tem mais uma sustentação essa mesa. Quer ficar, doutor Alcino, mesmo sendo... Não, não, eu vou declinar desse amável convite, mas como não temos mais preferência aqui das minhas relatorias. Muito obrigada, doutor Alcino. Então, eu vou... Vou cuidar de outras coisas. E os professores que não têm... Que não têm estradação, eles serão julgados em bloco ou são esses? Sim, por favor. Perfeito. Então, com licença a todos, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado ao senhor doutor Alcino. Bom dia. Bom dia. Um abraço a todos. Excelência, um abraço, doutor Turvimor. O próximo é a sala do Santíssimo Embagador Jefferson Muricy. Número de ordem 7. Sim. O processo é 185, dígito 79, 2020. 50501, mesmo. Pediu sustentação, doutor Luiz Eduardo Navarro Amar ao Filho, pelo autor estar presente. Ok. Doutor Luiz Navarro, vossa excelência vai sustentar? Vou sim, excelência. Vou utilizar. Então, já está com a palavra e o relógio. Obrigado. Bom dia, excelentíssima senhora presidente. Na pessoa através de quem saúdo, cumprimento os demais componentes deste quórum, ilustre representantes do Ministério Público, servidores e colegas aqui presentes. Eu ocupo a tribuna em nome do reclamante recorrido e tido acesso ao dispositivo do voto proposto. Verifiquei que foi dado provimento ao recurso do município para julgar em procedentes os pedidos sobre o argumento que, em que pese a competência deste TRT, em analisar casos como este, essa luz da súmula 15 deste regional, não é da Justiça do Trabalho a aptidão para reconhecer tal vício de contratação, somente cabendo à Justiça comum fazê-lo. Esses foram os fundamentos, basicamente, do voto. Data máxima vene, que pese a preciosidade do voto do excelentíssimo desembargador relator, doutor Jefferson, a fundamentação chega a ser um pouco contraditória, pois se acolhe a competência dessa especializada, então, como a fundamentação do referido voto considera que a Justiça do Trabalho não tem competência para reconhecer o vínculo seletista. Ademais, em caso recente, em recente julgado dessa turma, no processo 548-66 de 2020, também da Vara do Trabalho de Santamaro, que trata de situação idêntica à vivenciada nos presentes autos, onde figura o mesmo município, e esse mesmo patrono que vos fala, julgado em fevereiro deste ano, ou seja, em fevereiro de 2022, de relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Graça Bonés, e com participação no quórum de julgamento da excelentíssima doutora Cristina Azevedo, foi acolhida a aplicação da Suma 363 e deferido o SGTS. Cabe aqui trazer os fundamentos deste voto proferido por doutora Graça em caso idêntico. Assim, abre aspas, assim, muito embora se considere nula a contratação sob exame, a jurisprudência laboral consagrou o entendimento segundo o qual o contrato, embora nulo, é passível de gerar efeitos na esfera trabalhista, concedendo-se ao trabalhador apenas os salários estrictos censos devidos e os depósitos relativos ao SGTS. Nesse sentido, revela-se a Suma nº 363, polêmico TST, com a nova redação conferida pela Resolução Administrativa nº 121-2023, em verbos. Esclarece-se que a Suma nº 363 não faz distinção entre a contratação nula de servidores, cujo município tem adotado regime jurídico seletista ou estatutário, e com devida razão, sob pena de gerar a discriminação indevida entre servidores cujos contratos sejam declarados nulos, deferindo para um saldo de salário e SGTS e para outro nenhum direito decorrente do vínculo mantido. Ressalte-se, por fim, que o artigo 19-A da Lei nº 8.036, de barra 90, dispõe expressamente acerca da necessidade de se proceder os depósitos do SGTS nas hipóteses de contrato declarado nulo. Note-se que não há, nos autos, qualquer prova de que for efetuado o regular recolhimento do SGTS do período laborado para o recorrente ônus que, por certo, competia o município. Desse modo, mantenho a sentença que julgou procedente o recolhimento dos depósitos de SGTS. Fecha aspas. Pois bem, nos presentes autos, excelências, ficou evidente que o município recorrente não comprovou a regularidade da contratação do autor para um suposto cargo comissionado, pois que não restou provado que o cargo exercido pelo obreiro tinha a natureza de xerquia, direção ou assessoramento. Tampouco houve juntada de lei municipal que justificasse a contratação do recorrido nessa modalidade. O próprio Ministério Público do Trabalho já se manifestou nesses inúmeros processos que envolvem o município de São Francisco do Ponte. Parecer que anexamos aos autos nas razões finais, aqui peço venha para citar o ID, D31-69-CE, sempre no sentido de que o município deveria comprovar a regularidade da investidura do servidor, o que sequer ocorreu neste caso, bem como nos outros tantos casos em trâmite perante este polém do TRT, incluindo o já mencionado processo 548-66 de 2020, também da Vara do Trabalho de Santa Mária e de Relatoria da Excelentíssima Embargadora Graça Bonetti. Diante de tudo o quanto aqui exposto, requer que seja mantida a competência dessa especializada e a sentença de primeiro grau, reconhecendo a contratação sem concurso público, reconhecendo a não configuração de regime especial de direito administrativo e aplicando a súmula 363 do PSP, mantendo o deferimento, portanto, do pagamento do FGTS não recolhido. Cabe aqui, Excelência, ressaltar que o parecer do Ministério Público do Trabalho, apresentado nos presentes autos, opina pela negativa de provimento do recurso do município, manutenção da sentença de primeiro grau de primeiro grau e aplicação da súmula 363. Portanto, essas são as razões que aqui trago confiantes na atenção de vossas excelências para que seja negado provimento ao recurso da reclamada de acordo com os argumentos trazidos, o parecer do Ministério Público do Trabalho e com o entendimento sumulado. Agradeço a atenção dispensada de todos. Nesse caso, eu não tenho divergência, é outro caso. O doutor GFSS também não tem um voto. E doutora Cristina? Vou seguir o relator. Ok, a unanimidade, Tiago, nós temos um voto do relator. Doutor Luiz Eduardo, muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Peço licença para me retirar, um ótimo dia de trabalho. Obrigado, doutor GFSS. Tiago, como é que estamos aí? Não tenho mais pedidos de sustentação. Preferência? Então, vamos votar todos que estão faltando em bloco e vamos encerrar a sessão. E doutor GFSS vai... Hoje foi brilhante. Um de quatro, nós vencemos uma pauta de cinquenta e poucos processos. Vossa Excelência, hoje foi pé quente. Vossa Excelência... Agora, Vossa Excelência está com a obrigação de acompanhar o mestre de sua casa de obras e fazer uma festa de open house. Está certo. Está bom. Muito bem, Diabo. Parabéns. Estamos de parabéns, Vossa Excelência. A Pequente procuradora Raquel Abreu foi pé quente. Pois é, mas ela... A professora Cristina também, o Jefferson também, e o Tiago. Está bem que as minhas sessões que eu participo têm sido ótimas, assim. É, Vossa Excelência é pé quente. Presidente, na sessão você vai encerrar. Diga, Tiago, vamos julgar todos em bloco e encerrar, e com a graça de Deus, muito obrigada a todos e todas, e vamos terminar esse dia com outros processos que tem na virtual. Vou parar a gravação, a Excelência. E a transmissão.